Oi gente, seguindo firme nos estudos, amando a geografia? Então vamos agora resolver dois exercícios de urbanização que foram do Enem de 2013 e 2017, mas vocês encontram questões sobre o tema em outras provas também. Essa resolução vai ter três etapas, leitura do enunciado, análise do texto, análise das alternativas. Questão 1. Trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades necessário para o assentamento residencial dessa população, bem como de suas necessidades de trabalho, abastecimento, transportes, saúde, energia, água, etc. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território foi ocupado e foram construídas as condições para viver nesse espaço. Esse trecho é do livro Brasil Cidades Alternativas para a Crise Urbana, publicado em Desmuião. A dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas pelo ou pela A. Crescimento da população urbana e aumento da especulação imobiliária B. Direcionamento maior do fluxo de pessoas devido à existência de um grande número de serviços C. Delimitação de áreas para uma ocupação organizada do espaço físico, melhorando a qualidade de vida D. Implantação de políticas públicas que promovem a moradia e o direito à cidade e aos seus moradores E. Reurbanização de moradias nas áreas centrais, mantendo o trabalhador próximo ao seu emprego, diminuindo os deslocamentos para a periferia E. Aqui temos só o enunciado da questão para analisar. No Enem e em outros vestibulares, você não vai saber sobre qual assunto é aquela questão E nem qual matéria. Então, vamos fazer uma análise do enunciado. Vai te ajudar a descobrir isso. A primeira marcação que fazemos é movimento de construção de cidades. Opa! Então, estamos falando de urbanização. E. Depois, assentamento, que significa estabelecer em um lugar ou ter registro de algo Assentamento residencial se refere a construções de cidades de uma maneira organizada Aí vem necessidade de trabalho, abastecimento, transportes, saúde, energia e água Seria preciso que essas necessidades da população fossem atendidas Crescimento urbano também já se relaciona com o tema urbanização Que diz que não respondeu às expectativas O território foi ocupado e foram construídas condições para se viver E a análise da referência, que quando estamos muito perdidos, pode ajudar Que fala que é um livro sobre alternativas para a crise urbana Agora vamos ver o que a questão quer saber É como um complete A dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequência A expansão das áreas periféricas Pelo ou pela Para facilitar o entendimento do que a questão quer Vamos reescrever a pergunta como Por que no processo de urbanização, que é um processo de dinâmica de transformação da cidade Ocorre o aumento das áreas periféricas Expansão quer dizer aumento Com isso, já temos uma pergunta mais fácil de ser respondida E de lembrar do que vocês estudaram sobre o assunto Por que no processo de urbanização ocorre aumento das áreas periféricas? Alternativa A Pelo crescimento da população urbana e aumento da especulação imobiliária A população urbana continua crescendo Com pessoas que se mudam em busca de empregos ou com os filhos Isso faz com que os preços de uma compra ou aluguel de casas aumente Isso é a especulação imobiliária Então, a alternativa A é verdadeira Vamos ver a B Direcionamento maior do fluxo de pessoas Isso é verdade Mas não devido a um grande número de serviços Os serviços costumam ser maiores nas regiões centrais E não na periferia Então, resposta errada As alternativas C e D Podemos analisar de forma conjunta Delimitação de áreas para uma ocupação organizada do espaço físico Melhorando a qualidade de vida e implantação de políticas públicas Que promovem a moradia e o direito à cidade de seus moradores No texto da questão está escrito Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano Não tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades De água, transporte, energia e etc O território foi ocupado e foram construídas as condições Então, não temos uma ocupação organizada E nem políticas públicas Que são ações do governo Que promoveram esse processo Assim, essas alternativas também estão incorretas E a E Reurbanização de moradias nas áreas centrais Mantendo o trabalhador próximo ao seu emprego E diminuindo os deslocamentos para a periferia Então, vimos que não acontece isso já na letra B Porque ainda hoje temos uma maior quantidade dos trabalhadores Morando na periferia Onde tem valores mais baixos de custo de vida E que fazem esse deslocamento até as zonas centrais Onde se localizam os empregos Então, a resposta dessa questão é a letra A Onde tem valores mais baixos de custo de vida